Domingo se não vou te dar um pancadão Sonhe, 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 sonhe Dorme aí, mais cuidado, o perigo mora ao lado Sonhe, 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 sonhe Fala galera, tudo bem com vocês? Então, galera, vocês gostaram disso? Eu achei bem engraçado Mas, galera, eu tenho um desafio pra vocês Você tem que deixar o like e se inscrever no canal Antes que eu conte até 5 1, 2, 3, 4, 5 Você conseguiu cumprir o desafio Então, galera Deixa aí o like se não deu tempo E também se inscreve e ativa o sininho Pra você não perder nenhum vídeo Mas, galera, eu tenho uma notícia A gente, vocês não podem mais ativar o sininho Sabe por quê? Porque o YouTube cortou as recomendações E o YouTube consideram o canal como infantil Muito infantil E não dá pra você ativar o sininho Então, galera, me ajudem aí E também Deixa o like e se inscreve no canal Pra YouTube entender que você gosta dos meus vídeos Então Então, se você gostou, né, desse vídeo Que eu dou um trabalho pra editar Então Um beijo Um abraço Fui Bem-vindo a Minecraft Meu amigo Na jornada desse game Ficará surpreendido Sinta a liberdade Para poder criar Apenas qualquer coisa Que puder imaginar Modo criativo Ou sobrevivência E uma aventura Tenha sua experiência